Como está? Será possível livrar-se desse cansaço, dessa fadiga, dessa falta de energia após ter passado pelo Covid? É o que eu vou conversar com você nesse vídeo. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino e eu gostaria inicialmente de te pedir duas coisas, primeiro, curta esse vídeo, é extremamente importante e relevante o teu like, algo que parece banal, mas para o canal é muito significativo. Eu já te agradeço de antemão pelo like e a outra coisa é que se você não faz parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino, inscreva-se, é gratuito, clica onde dizem embaixo, inscrever-se, vai aparecer um sininho, se você clicar, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. E se você quiser nos seguir lá no Instagram, que nós publicamos coisas diferentes do que aqui no YouTube, é dr.fernandolemos, dr.fernandolemos. Vamos lá. Pessoal, eu publiquei um vídeo há pouco que já ganhou muitos países do mundo sobre os sintomas digestivos do Omicron, como dor abdominal, como a parte da diarreia, como as náuseas, o vômito, a inapetência. E aí muitas e muitas pessoas começaram a pedir, doutor, fala em relação a esse cansaço após eu ter passado pelo coronavírus, essa falta de energia, essa fadiga que parece que eu não consigo render, eu estou sempre cansado e eu admito para vocês que eu conversei com muitos colegas e amigos, reumatologistas, pneumologistas, cardiologistas, revisei uma série de estudos, principalmente norte-americanos, que já estão catalogando vários sintomas pós essa síndrome aí. E eu quero inicialmente dizer para vocês que é tudo muito recente, então respostas definitivas eu não terei aqui para dar, mas com certeza o que eu vou falar vai ajudar em muito e possivelmente talvez no futuro vocês vão dizer, olha, a resposta era essa. Mas eu com toda humildade eu quero dizer que é uma opinião minha, opinião de colegas e opinião de muitos estudos que estão sendo relatados. Vamos lá, primeiro algumas características. Primeiro, síndrome pós-Covid. O que que é isso? Tem vários trials, trials quer dizer estudos, compilados de estudos sérios, multicêntricos de várias universidades do mundo todo, de hospitais, que chegaram a uma conclusão que já tem aproximadamente 50 tipos de sintomas relatados como síndrome pós-Covid. Para tu dizer que é um sintoma de síndrome pós-Covid, são sintomas que permanecem por mais do que 3 meses. Esse é o primeiro conceito. O teu sintoma continua por mais de 12 semanas, que é os 3 meses, você está com a síndrome pós-Covid. Tem pessoas que ficam mais do que 3 meses sem melhorar o paladar, o olfato, outros ficam com mais do que 3 meses com tosse, outros ficam com dores musculares. E isso aí não é algo novo, pessoal. Apenas para dizer para vocês que essas síndromes pós-infecções virais, isso é bem conhecido. Não é algo novo, é que agora o vírus do momento, infelizmente, do mundo todo, é o coronavírus. Mas, por exemplo, tem relatado síndrome pós-infecção viral, tipo do Epstein-Barr, que é da mononucleose infecciosa, que muitas pessoas acometem gânglios, linfonodos, a garganta. O famoso herpes zóster, que causa dores em faixas pelo corpo. Nós chamamos de dermátomo, que é uma região que abrange um nervo. Tem já essas síndromes relatadas. Só que agora a síndrome é pós-Covid. E olha uma coisa interessante também. O CDC, que é o que cataloga as doenças nos Estados Unidos, ele, no ano de 2021, no finalzinho, ele chegou à conclusão que 40%, é muito alto, pessoal, 40% da população que teve o coronavírus, que teve o Covid, independente do tipo de variante. Se é o primeiro, o coronavírus, o inicial, aquele primata, o selvagem, como estão chamando, se é o Delta, se é o Omicron, se é outra variante. 40% de pessoas, eles relataram com síndrome pós-Covid. E agora, mais interessante ainda, destes 40%, 90% dizem que seu sintoma principal é a síndrome da fadiga crônica pós-Covid, que é o que eu quero falar aqui nesse vídeo. Nada mais é do que aquela pessoa que diz, eu estou cansado, eu não consigo mais fazer as mínimas coisas que eu canso, eu tenho fadiga e parece que eu não me recuperei, passou três meses, passou seis meses e eu continuo com esse cansaço pós-Covid e ninguém me dá a solução. Primeiro ponto, primeiro ponto. Quando um paciente disser isso, você tem que dizer para o paciente, primeiro de tudo, vá no médico, vá no pneumologista, vá no reumato, vá no cardiologista, vá no infectologista, faça avaliação, tomografia para ver como é que está o seu pulmão, se não está com alguma fibrose pulmonar, não está com alguma fibrose na parte cardíaca, não está com algum tipo de sequela que ficou orgânica, no sentido que tem anatomia ali de doença, dosa as tuas vitaminas, vê como é que está a tua hemoglobina, ver se não está com anemia, vê como é que está a tua tireoide. Tá pessoal? Então isso é o primeiro de tudo. Porque senão alguém vai estar dizendo, doutor, diz que já pode fazer esse tratamento que ele vai orientar. Não. Primeiro de tudo, avaliação. No médico. Essa síndrome da fadiga pós-Covid são aquelas pessoas que não têm mais doença, os exames estão bons, tanto a tomografia como a avaliação cardiológica, exames laboratoriais estão bons e a pessoa continua cansada. Aí que nós vamos falar especificamente desse vídeo de hoje. Vamos lá. Nós sabemos que quando a pessoa tem uma infecção viral, ainda mais de um vírus que viaja por todo o corpo, como é o Covid, como é o coronavírus, ele libera uma cascata inflamatória. Ele libera muitas substâncias que nós chamamos de interleucinas, que causam uma reação imunológica, autoimune. Muitas vezes nós temos anticorpos nossos que começam a lutar contra nós mesmos, que nós chamamos isso aí de autoimune. E esse vírus, ele ataca muito os neurônios no sistema nervoso central. E ali ele altera a percepção de muita coisa. Percepção de dor. Percepção de sensibilidade. Percepção em relação ao olfato. Por isso que tem muitos médicos dizendo que tem pessoas que ficarem com uma sensibilidade de dor semelhante à dor da fibromialgia que os reumatologistas tratam pós-Covid, porque altera a percepção da dor pós-Covid. E com toda essa alteração, nós também descobrimos que aqui que eu acho que está o detalhe de tudo, que esse vírus do Covid, ele ataca diretamente uma organela que tem em todas as células, chamado mitocôndria. Isso é documentado, isso é científico. E a mitocôndria nós sabemos que é a organela responsável por nos produzir a energia, produzir o ATP. É como se fosse a fonte, a caldeira, que tem que estar sempre ligada para nós podermos render, trabalhar. E nós sabemos que ataca esta organela. E nós sabemos que com o passar dos anos, existe uma coenzima chamada coenzima Q10, que tem relação direta com o bom funcionamento da mitocôndria. Então, quando a mitocôndria é atacada, a produção dessa coenzima Q10, que já é baixíssima com o passar dos anos, fica mais prejudicada ainda. Eu não vou falar aqui sobre coenzima Q10, porque eu tenho um vídeo sobre isso. Se você colocar coenzima Q10, doutor Fernando Lemos, vai ter explicado ali. Coenzima Q10 baixa? Pouca energia. Covid ataca a mitocôndria, a mitocôndria tem relação com a produção de coenzima Q10? Baixa energia. E relacionando com essa deficiência, começa nós entendermos que nós temos que fazer e usar alguns substratos para melhorar o funcionamento da mitocôndria. Então, aqui eu vou começar a elencar as minhas orientações que eu dou para os meus pacientes, para os meus amigos, para familiares, em relação ao que estão se queixando. Olha, fiz exames, está tudo ok. Não estou negligenciando nenhum tipo de exame laboratorial, exame de imagem, tudo ok? Está cansado? Vamos lá, anota aí. Primeiro de tudo, reponha coenzima Q10, 200 miligramas dia. Antes que você me pergunte, doutor, qual marca? Qual qualidade? Na descrição do vídeo, bem embaixo, tem o título no texto embaixo, eu vou deixar ali algumas orientações de algumas coenzima Q10 de qualidade que você pode comprar ali. Então, 200 miligramas de coenzima Q10. Outro top, vitaminas do complexo B. Porque o complexo B, ele está relacionado totalmente com o bom funcionamento da mitocôndria. Vitaminas, principalmente B1, B6 e B12. Existe no mercado cápsulas de complexo B que tem todas essas vitaminas. Eu sugiro a utilização de duas cápsulas de complexo B por um período mínimo de seis meses, como a coenzima Q10, eu sugiro usar até muito mais tempo que isso, mas no mínimo 180 dias você também utilizar. Outro detalhe. Nós sabemos que o magnésio, esse elemento está responsável por mais de 350 reações químicas no nosso corpo. Entre elas, o magnésio é importante para o bom funcionamento da mitocôndria. E eu sugiro para conhecidos usar um blend de magnésio. Um blend de magnésio é uma mistura de magnésios em uma mesma cápsula, que tem o magnésio glicina, o sais de magnésio e o magnésio de malato. Também vou dar uma orientação embaixo, aqui algumas marcas de confiança, vou colocar embaixo aqui. Eu sugiro utilizar 700mg dia. Na verdade a cápsula vem com 350, essa do blend, se você usar duas vai dar os 700mg de magnésio. Outra coisa, repõe a vitamina D com K2. Isso aí está todo mundo falando que tem que usar para a Covid, realmente é verdade. Obviamente dose a vitamina D para ver se não está subindo muito elevado, níveis de 80 para cima. Eu sei que tem médicos que preconizam isso, eu não preconizo porque eu tenho muito medo das calcificações renais, cerebrais, decarótidas, coronarianas. Então sempre usar a vitamina D com K2. Também vou orientar aqui embaixo qual marca que você poderia comprar ou usar. Outra coisa, atividade física. Procure um fisioterapeuta ou um educador físico e você tem que começar lutando contra o teu corpo e começar com atividade física. Porque na verdade não tem bom funcionamento de mitocôndria sem atividade física. Eu digo que você tem que lutar contra o teu corpo e a tua vontade. Outro detalhe que eu preconizo e todos já relacionam o meu nome com isso, 600 ml de água de manhã em jejum. Eu tenho um vídeo aqui que correu o mundo e pessoas relatando que mudaram a sua vida por causa disso. Porque a água de manhã em jejum, além disso, é bom para a parte digestiva, é bom para a parte neuronal, sensorial, é bom para a parte da cognição. A água de manhã em jejum, ela prepara o nosso corpo contra infecções. E outra coisa, até 20 a 25% facilita do metabolismo e com isso pode facilitar a produção de energia. E outro detalhe que eu preconizo muito, uso de probióticos. Nós sabemos, inclusive no vídeo do Omicron eu falei muito isso, sobre a desbiose que acontece com qualquer tipo de infecção ou inflamação em todo o nosso corpo. E nós sabemos que quando você está com as bactérias boas, elevadas e as ruins baixas, quando você consome carboidrato, 15% da energia do teu corpo é produzido por essas bactérias boas, que fermentam esses carboidratos complexos que não são digeridos no estômago. Então tudo que você conseguir um pouco mais de energia, vai fazer a diferença para você poder sair desse ciclo que parece uma prisão que você não consegue render mais depois que teve o Covid. Vamos resumir? Vamos lá, porque isso aqui é uma aula para leigos. Eu não estou dando aula aqui para médicos, mesmo sabendo que nós temos milhares de médicos nos acompanhando, é um prazer, mas é para leigos. Vamos lá, com a enzima que é 10, 200 miligramas, vitamina do complexo B, compra cápsula que vem todo o complexo junto, duas capsulazinhas dia, um blend de magnésio, que tem aproximadamente 700 miligramas de magnésio, vitamina D com K2, antes que vocês perguntem qual a dosagem ideal que eu acho que pode ser por dia, 2 mil a 4 mil unidades. Se você tem uma vitamina D muito baixa, usa 4 mil unidades dia, que deve ser duas cápsulas por dia do que eu vou orientar, ou uma cápsula por dia, que daí vai fechar mais ou menos 14 mil unidades por semana. 600 ml de água de manhã em jejum. Probióticos, eu vou deixar também aqui embaixo algumas orientações de probióticos da minha confiança. No mínimo tem que ter mais do que 4 bilhões de colônias por cápsula, então vou passar a orientação para vocês aqui embaixo. Atividade física e os 600 ml de água de manhã em jejum. Anota no papel, faça isso, compartilha este vídeo. Isso aqui não tem livro, pessoal. Isso aqui eu não estou dizendo para você chegar e dizer para o teu médico, olha, é isso. Essa é a minha orientação, doutor Fernando Lemos, conversando com muitos especialistas dessa área e observando muitos estudos, nós chegamos a essa conclusão. Eu creio que esse cansaço pós-Covid tem toda relação a ver com essa, vamos chamar de lesão, essa oxidação mitocondrial que o próprio Covid interfere diretamente. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo com pessoas do mundo todo. Dê um like, que isso aqui é importantíssimo e se inscreva no canal. E eu te espero também lá no Instagram, dr.fernandolemos e eu te aguardo num próximo vídeo. Até!